Fala aí galera, estamos aqui com um transmissor sem fio para instrumentos da Carsect, modelo GB1T. É um transmissor UHF, podendo aí chegar em até 50 metros de distância, dependendo do local que você for utilizar. Seu transmissor é um transmissor bem portátil, alimentado com uma pilha, assim como o seu receptor, que é alimentado com duas pilhas, ou também com a fonte que já acompanha o produto. Bem, se você busca portabilidade, leveza e claro, um ótimo custo-benefício, esse é o equipamento certo para você. Vamos conferir um pouco aqui na prática, para vocês verem aí que é bem prático e bem fácil de utilizar. Basta plugar o instrumento, aumentar o volume. É isso aí galera, está disponível aqui na roça de instrumentos musicais. Três! Esse! Tchau! Obrigado.